Música Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. Vamos receber os convidados hoje, Marília Rocha, jornalista, que é diretora de comunicação da Assembleia Legislativa. Seja bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite, secretário Mauro. Boa noite aos telespectadores da TV União. Prazer estar aqui novamente para a gente bater um papo aqui com o secretário, também falar de umas ações de Assembleia na área de comunicação e a nossa nova campanha institucional. Espero que vocês fiquem aí e acompanhem o nosso programa aqui hoje. Muito bem. Seja bem-vindo também ao secretário de Justiça e Cidadania, o Mauro Albuquerque. Boa noite. É um prazer estar aqui com você e contigo também. Espero a gente poder responder todas as suas perguntas aí, tirar todas as dúvidas. Estou aqui e tirar todas as dúvidas para a gente mostrar o trabalho que está sendo feito no sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Muito bem. E aí eu pergunto, há quanto tempo o secretário assumiu a gestão penitenciária do estado do Rio Grande do Norte? Completou dois meses agora, com muito trabalho. E a gente está correndo atrás aí do prejuízo. Muito tempo largado, abandonado o sistema. Falta muito investimento, muita reestruturação para fazer e muito trabalho para fazer. Secretário, quais são... o que é que já pôde ser realizado em dois meses? E quais são as metas para estes próximos seis meses, até o final do ano, em relação à gestão penitenciária? Bom, nesses dois meses já tem sido feita muita coisa. A gente, principalmente em Alcaçuz, a gente tem retomado o controle total de Alcaçuz, tem reestruturado o sistema de Alcaçuz, já implementamos a reforma e reestruturação de três blocos, três pavilhões, um já está habitado, um já está com os presos no seu interior. Está em Alcaçuz? Em Alcaçuz. Fiz uma visita de uma semana, visita e treinamento, levei o treinamento para Mossoró, para Mário Negócio, fui fazer uma vistoria para a cadeia pública de Mossoró, justamente para ver suas deficiências, ver no local o que realmente precisa, e precisa muita coisa, e a gente já está vendo todas as situações de reestruturação, reforma, implantação de procedimentos para poder ir, também na questão de reeducação do interno e preparação do interno para voltar ao convívio social. Nós também fomos a Caicó, também passei uma semana lá fazendo esse tipo de treinamento, levando treinamento de procedimento, treinamento de contenção de distúrbios, penitenciários, justamente para a gente poder aumentar a segurança do agente, aumentar a segurança do interno, para que não venha perecer interno sob a tutela do Estado, justamente para a gente mostrar que o Estado está presente. Muito bem, secretário, mandando um abraço aqui para nós, telespectadores, a Gerlane Lima, a Shirley Negreiros, obrigado pela audiência, e também Pauline Viana, Daniele Barbosa, né, e o pessoal aqui, no caso do Instagram, do Circuito Qualidade Caixa Econômica Federal, obrigado pela audiência de vocês aqui, podem interagir com a gente também pelo Instagram, manda sua pergunta pelo Instagram, arroba robsoncidadão para interagir com a gente, nosso primeiro convidado entrevistado aqui é o secretário de Justiça e Cidadania, que cuida da gestão penitenciária do secretário Mauro Albuquerque. Marília Rocha, gostaria de fazer alguma pergunta ao secretário? Eu só gostaria de concluir que também está em andamento o concurso, dia 16 agora, domingo próximo, será feita a prova objetiva já, contratação de 500 agentes penitenciários, para 571 vagas, né, que está em andamento, no certame, e com isso a gente até dezembro pretende treiná-los e colocar para trabalhar já dentro do sistema penitenciário, se Deus quiser. A expectativa já é a partir, até dezembro está funcionando, né? Já em dezembro a gente está em atuação. Em condições de tomar posse. E como serão distribuídos esses agentes penitenciários? A gente está passando por uma reestruturação do sistema, então a gente está estudando essa situação, né, para colocar dentro das unidades com treinamento completo, né, com número suficiente para poder realmente ter segurança e colocar os projetos de reeducação e reinserção do interno na sociedade. Marília Rocha. Inclusive, a gente estava conversando até um pouco antes, né, de começar a entrevista, e aí o secretário estava falando sobre essa questão da estruturação, né, e reestruturação também das unidades prisionais. E aí eu estava falando com ele sobre a questão do Pereirão, por exemplo, de Caicó, que eu sei que você tem muito telespectador no Seridó, de Caicó, conhece a realidade de lá. E aí, secretário, uma das grandes, eu acho que dos gargalos, além dessa questão da infraestrutura, é também a questão da superlotação, né, e isso não é só uma questão do sistema penitenciário, é uma questão também jurídica, porque muitos presos estão lá ainda precisando de, aguardando julgamento, às vezes ainda precisa de algumas outras medidas judiciais. Como é que a Sejuque, enquanto Secretaria de Justiça e Cidadania, pode atuar junto com o judiciário em projetos que consigam colocar esses apenados realmente para, numa condição melhor de pena, né, de condução de pena e de cumprimento dessa pena. Bom, primeiro, nessa parte de reestruturação e reforma, a gente está ampliando o número de vales, com a criação de alguns espaços, com a criação de novas situações dentro da cadeia que vai ser ocupada pelo interno, e a questão do judiciário, a gente está em constante trato com o judiciário, reuniões para resolver esse problema de escolta, justamente nesta questão de colocar o interno logo, ou na rua, ou que ele esteja condenado, porque nós temos um número muito grande de provisórios e tem um monte de fatores, porque a gente não tem efetivo para cumprir todas as escoltas que o judiciário determina, então, infelizmente, nós ainda estamos nessa fase. E tem grandes projetos agora, nessa semana mesmo, para você ter uma ideia de movimentação, eu tenho uma equipe de Brasília implantando um sistema, o Cia Pen aqui, que o juiz vai poder acessar de qualquer parte, de qualquer, aonde o preso está, com quem ele está, em que cela ele está, vai conseguir puxar toda a vida pregressa dele dentro da cadeia, se ele teve falta, se ele não teve falta, todo o percurso dentro da cadeia, qual a cadeia que ele entrou, qual a unidade prisional que ele está, qual as faltas que ele teve, qual o visitante que foi visitá-lo, então, e isso lá da sala dele, não vai precisar mandar mais ofício, não vai gerar documento, então, tudo isso está sendo feito em conjunto com o judiciário, que tem nos apoiado bastante nesse sentido. E aí? Secretária, sim, fala, Marilene. Eu ia até, em relação a isso também, lhe perguntar qual é a relação, como é a relação da SEJUC com a Secretaria de Estado de Segurança Pública também, né? Esses projetos que tratam da parte da inteligência, né, de investigação e de condução aí do sistema penitenciário, também tem sido feito em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, não é isso, secretário? Total, total parceria e integração, a questão da inteligência da Polícia Civil, a questão da inteligência da Secretaria de Segurança Pública, a questão da inteligência da Polícia Militar, a questão da inteligência do Ministério Público, então, hoje está em total sinergia, todo mundo trabalhando para poder realmente combater o crime, para ter o controle total das unidades prisionais. Secretário, e eu gostaria de saber, como está o andamento da construção do presídio em Ceará-Mirim? A população cobra bastante isso do governo, as obras, me parece que deveriam ter sido concluídas em junho ou julho deste ano, mas ainda estão em andamento. A questão da cadeia pública de Ceará-Mirim, ela já está hoje na faixa de 85%, 86% pronto, e até em outubro vai ser entregue, então, está bem, são 602 vagas que a gente vai conseguir com esse novo estabelecimento, está dentro do previsto e até mesmo questão de efetivo. O efetivo vai ter que chegar para poder a gente ocupar, que não adianta só colocar preso e não ter o controle sobre o preso. Então, a gente está fazendo uma coisa paulatinamente, planejada para poder realmente o que for feito não ser desmanchado no futuro. Temos a pergunta aqui da Joana Carla, que está nos acompanhando em Candelária. Ela quer saber se na hora que forem criadas mais vagas no sistema penitenciário, se não será possível retirar os presos que estão nos presídios provisórios, que na verdade nada de provisório tem, são presídios permanentes. Ela de Candelária, ela cita aqui o presídio provisório de Candelária. Eu mando um abraço aqui para Rafael Fernandes, Luiz Eduardo e também para Renata Lisandro. Obrigado pela audiência de vocês. Eu só quero corrigir aí que não é presídio provisório que ele vai ficar pouco tempo, é porque tem preso provisório, é um CDP, né? Então, é o que é... Sem detenção provisória. Provisória. Mas na prática é praticamente permanente, né? Porque tem presídios que já está tanto tempo, né? Não, mas ele sempre vai existir naquele local porque é um local para colocar o preso provisório. Quando ele é condenado, ele é levado para dentro de uma unidade prisional para condenados. Mas só tem preso provisório no presídio de Candelária, por exemplo, o CDP? Muito poucos fechados. A gente fez um levantamento agora recente, para se eu não ter uma ideia aqui, na Grande Natal tem uns 153 fechados. E não seria possível desativar, por exemplo, e colocar todos no novo presídio? Isso é um estudo que a Sejuque vem fazendo, né? Para a gente poder desativar, realmente, não é porque ele é provisório, é porque o local foi uma adaptação também, né? Então, o que acontece no sistema penitenciário é que ele sempre foi adaptado. Então, o que foi colocado ali para a gente foi que era uma delegacia, que tinha um preso, que não é uma unidade prisional, ou seja, questão de segurança. Aí se pergunta por que foge, né? Porque não tem uma estrutura de cadeia. Então, fica humanamente impossível você conseguir segurar ali, porque é uma caixa de ovo ali, não tem uma estrutura, não consegue implantar. Então, você ia sair dali e ir para o presídio, né? Que está em construção. É você construir uma unidade mesmo, que seja para provisório, com as características de uma unidade prisional. É a mesma indagação aqui do telespectador de Canelária, Pedro Ivo, né? Ele faz, inclusive, o mesmo apelo para que sejam retirados os presos deste bairro, né? Por sinal, o bairro onde está aqui é a nossa TV União. Marília Rocha, alguma pergunta ao secretário? Sim, o secretário assumiu, né, recentemente, e aí nessa gestão de Robinson. E a gente sabe que, pela sua formação de gerenciamento de crise, dessa questão de condução de unidades penitenciárias, a sua formação, ela é bem voltada para essa questão. E a gente sabe que você tem dado a sua contribuição nesses dois meses, inclusive, é um secretário, né, Robinson, que é discreto, mas é um secretário que trabalha mais de 16 horas, né, secretário? Está gerando em torno disso. E aí eu queria saber, fora essa questão que a gente sabe que é muito importante de gerenciamento de crise, você entrou numa pasta, assumiu uma pasta e entrou nessa gestão após uma crise grave que ocorreu em janeiro, mas que com o esforço do governo do Estado já está sendo reestruturada, mas em relação aos projetos de ressocialização desses apenados? O senhor já conseguiu conhecer como são esses planos aqui no Estado? Por exemplo, um projeto que existe em Apodi, no nosso interior. Como é que o senhor vê esses projetos de ressocialização dos apenados? O que acontece? A Seju, que ela está trabalhando nisso, eu acredito muito que está escrito na nossa bandeira do Brasil, ordem e progresso. Você consegue colocar ordem, você consegue progredir. Então, o que acontece? Nós vamos trabalhar em cima disso, nós temos um planejamento para isso, ou seja, a minha preocupação agora é fechar as unidades, mas mesmo assim, lá no Servidor, já tem três salas de aulas funcionando, tem a questão do bordado funcionando, o Mário Negócio tem grandes projetos, a gente saiu de lá, a gente já estava fazendo os bons tratos, ou seja, para poder a pessoa já sair em condições de trabalhar em qualquer cozinha do Estado, em qualquer restaurante do Estado, então a gente está trabalhando para isso. E não é tanto, não só para esse local, porque fechar o preso é fácil, é justamente preparar para a sociedade, que é o grande desafio. Mas hoje você tem uma ideia, nenhum município quer uma unidade prisional nele. Mas a gente vai mudar essa realidade, por quê? Porque nós vamos preparar o interno, e não é um faz de conta, a gente quer preparar uma coisa macro, maciçamente, ou seja, eu quero preparar o preso, para de manhã ele estar em uma sala de aula, e à tarde ele está na oficina. Mas são realmente profissões que deem condições para ele voltar para a sociedade, que é o pedreiro, você preparar um pedreiro, quem já construiu já morreu de raiva com pedreiro, porque não existe um profissional, lanterneiro, mecânico, eletricista, serralheiro, e aí o que acontece? Se eu tenho uma escola, por exemplo, Inísia Floresta, que por sinal, está na Alcaçuas, o que custa todas as carteiras de escola que forem quebradas, mandar para a adena penitenciária para eu devolver pronto para ela? Hoje mesmo, no programa da... Pois é, no programa da 96 FM, eu cheguei a questionar isso, por que não se coloca os presos para produzirem, nem que seja a roupa que eles vestem, a comida que eles consumem, porque você imagina, um preso literalmente tem mais morrado dentro de um presídio e ele passa 24 horas sem fazer absolutamente nada, no mínimo, com essa mente ansiosa, ele vai pensar no mínimo em fugir. É, realmente, é fundamental e é sabido que o preso que trabalha dá menos problema dentro do sistema penitenciário. Você dá uma expectativa de esperança para ele, o ser humano não vive sem esperança, então você tem que ter uma expectativa. Então, o que acontece? Com isso, não só carteira, quando eu tiver um profissional desse aí, eu posso muito bem nas férias escolares acertar com o prefeito, compra o material, qual escola que você quer que eu reforme e leve uma força de trabalho de internos, ou seja, de apenados para poder construir, no mês eu reconstruo uma escola, reformo uma escola e isso vai aproximá-lo da sociedade. Aproximando da sociedade, acaba esse preconceito e com isso, ele sendo aceito na sociedade, ele vai pensar duas vezes onde fazer. Se eu der uma profissão para ele, eu costumo dizer, isso é meu, não é só filho de pobre que usa droga, filho de classe média, filho de rico, mas muita gente fala, a lei é feita só para o pobre, não é porque classe média é rico, consegue manter esses vícios, então não vai entrar para o crime. Então, o que acontece? Se a gente conseguir preparar a pessoa para falar, você tem uma esperança, só volta realmente para a cadeia, se não tiver vergonha na cara, ele vai pensar duas vezes. Aí eu tenho que combater, para que o Estado tenha primeiro, primeiro disciplinar o sistema, ou seja, dominar o sistema, estar presente, para que não deixe que ele vire escravo dos bandidos, das quadrilhas. É muito importante. E na teoria de fato, agora realmente no dia a dia mesmo, infelizmente, o tráfico de drogas, o consumo e o próprio tráfico, a comercialização, tem sido mais interessante para essas pessoas, seja da classe A, B, independente da classe. E aí eu pergunto ao secretário, mais um fator, que é o seguinte, ainda em relação à questão de novos presídios, como é que está, por exemplo, o projeto de construção de novos presídios em Afonso Bezerra. Tem sido muito questionado, até o próprio desembargador, que foi presidente do Tribunal de Justiça, talvez pré-candidato, ninguém sabe, mas tem colocado que o governo reclama que não tem dinheiro, mas que ele já faz mais de um ano repassou 20 milhões, mas até agora o governo do Estado não chegou a executar nenhum presídio, não chegou nem a utilizar essa verba. O que é que o secretário pode dizer a respeito? Como é que estão as novas projeções, os novos projetos que foram encaminhados? Foi lançado agora o edital para a chamada pública para a construção de Afonso Bezerra agora das empresas, já está na praça, a gente está guardando as empresas para dar continuidade nisso e ele é... Serão dois presídios em Afonso Bezerra. Isso, o primeiro já está em... já foi colocado na praça para poder vir as empresas e ele vai ser de forma modular, ou seja, em seis meses a gente consegue colocar ele para funcionar. Secretário, e ainda em relação a esse assunto, por exemplo, os projetos são iguais, já que os dois estarão lá em... São iguais. São iguais. E por que não já iniciar os dois? Porque não tem dinheiro para os dois, porque 20 milhões também não dá para fazer duas unidades. não, secretário, não foi repassado o recurso do fundo para o Depensado Nacional? Sim, mas nós temos outros projetos de reformas, que ele está previsto em reformas, temos projetos para construção, está em estudo e já pediu um projeto para construção de uma unidade feminina, que nós não temos uma unidade feminina. Então mudou, porque iam ser dois presídios... Não, os dois estão feitos. Estão mantidos? Estão mantidos. Os dois estão mantidos. Um já foi chamado, o outro já está no projeto, que esse dinheiro já está em caixa. O outro está dependendo do projeto para ser aprovado. Falta ser liberado algum recurso ainda por parte do Fundo Penitenciário Nacional? Não, não falta. Só falta realinhamentos. O Ceará Merim atrasou um pouquinho também porque faltou um realinhamento lá e o Depensado e Caixa demorou colocar o dinheiro na mão dos empresários. Então esse recurso dos 20 milhões do Tribunal de Justiça... Já está endereçado para a Ceará... Para Afonso Bezerra. Para Afonso Bezerra, juntamente com o recurso do Fundo Penitenciário Nacional. Também. Eles dois vão dar... Eles juntos vão dar para construir. Vão, as duas vão dar. E a expectativa é que após o certame, se não houver problemas na licitação, com seis meses se construiu. Seis meses do começo da construção ele estará pronto. Muito bem. Marília Rocha. Secretário, voltando um pouco para essa questão da segurança, em relação também à Justiça Cidadania, essas duas secretarias atuando em parceria. Eu fui... Eu sou repórter, sou jornalista, fui repórter muitos anos, cobrir muita polícia, vi muitos crimes. Conheço um pouco dessa realidade do dia a dia, o noticiário aí que estampa todo dia os assaltos, os homicídios, né? A gente sabe que o senhor é responsável por uma pasta que lida todos os dias com a questão dos apenados, com essa questão da segurança. E aí, é uma pergunta, assim, que está muito, eu acho, na mente de todo mundo, essa questão dessa violência toda, essa guerra das facções que eu acho que leva todos esses bandidos para a rua, né? Que nos limitam a ter, a procurar cada vez mais segurança privada, a tentar ter um comportamento de menor risco, se é que podemos dizer assim. Mas como é que está essa questão das facções, que pode também ter sido um influenciador para a rebelião de Alcaçuz, né? Aquela rebelião grande que tivemos em janeiro e que foi sim controlada, o senhor que tem toda essa experiência em gerenciamento de crise, em rebeliões, como é que o senhor vê a atuação das facções aqui no Estado em relação ao sistema penitenciário? Eu costumo dizer que crime, a gente começa a se combater dentro de cadeia, dentro das unidades prisionais. Então, o Estado tem que ter o controle. E é isso que nós estamos fazendo, estamos tendo o controle, estamos em enfrentamento, o enfrentamento, qualquer sublevação da ordem vai haver uma resposta de imediato, crise penitenciária não justifica, demorar para tomar uma ação, a ação tem que ser imediata, rápida. Então, a gente está fazendo esse combate inicial com o trabalho de inteligência, com o trabalho de inteligência, com o combate, a descapitalização das facções dentro da penitenciária, ou seja, o combate ao tráfico de drogas dentro das penitenciárias. Alcaçuz, hoje eu posso falar que, por exemplo, está zerado o celular. E olha que os bloqueadores estão desligados, porque senão a gente fica sem comunicação, a gente está fazendo uma readaptação para os nossos rádios, poderia falar em uma frequência diferente, mas está totalmente, tecnologicamente, a gente comprova que não tem celular dentro de Alcaçuz. Então, isso tudo é um trabalho... As outras unidades prisionais também, secretário? Há esse controle dessas facções? Há esse controle... Sim, depois que teve a fuga da penitenciária estadual de Parnamirim, nós estamos também fazendo o fechamento das cadeias. Como a gente, eu falei no começo, muitos anos abandonados, deteriorados, não tem... O sistema falido. O que se tinha deixou-se destruir. Então, muitos anos... Ao longo de décadas ficou abandonado. De 15, 20 anos aí. Então, a gente está fazendo um trabalho intenso. O governador, como diz, deu todo o apoio. É isso que ele quer, o enfrentamento. É isso que ele quer, resolver a situação. Lógico, infelizmente, a gente precisa de recursos, recursos, você precisa de licitações, licitações demandam um prazo. A gente está reestruturando toda a situação. Como o senhor disse, daqui seis meses a gente vai ter bons resultados aí já desse desempenho. Esperamos. Em relação ao... Bem rápido, Marília. Mas o combate está sendo feito. O combate está sendo feito. Toda a ação nós estamos fazendo. Estamos fazendo operações de revista nas unidades. Estamos fazendo inspeções nas unidades. tem sido apreendido material ilícito e então a gente está combatendo. Que isso é o dia a dia. É uma rotina de ação para poder realmente combater as facções e não deixar ela na área de conforto. Tem algumas participações aqui. Rapidamente, daqui a pouco eu vou conversar especificamente com Marília Rocha sobre algumas novidades. Mas a entrevista aqui tem muito para a gente tratar. Mas a participação aqui do Marcos, que está nos acompanhando em Ponta Negra, ele diz deixa eu ver aqui Marcos de Ponta Negra ele diz que na verdade além do tráfico de drogas dentro do próprio presídio existe também de outros produtos como cigarros, uísque, bebidas e etc. Procede, secretário? Bom, em Alcaçuz não está tendo e em outras unidades não tenho esse conhecimento. E se tiver pode ter certeza me diz a unidade que a gente dá uma geral para ver se eu acho essa garrafa de uísque lá. Então pode ter certeza que nossa ação é imediata. É só me falar que eu vou lá amanhã de manhã e a gente vai ver se essa dá. Se o telespectador puder me mandar aqui essa informação. Secretário, mais uma pergunta. E o que dizer em relação a, para você responder há pouco tempo aqui que era da Bernadette que está nos acompanhando com o Raios Novos sobre bloqueadores em todos os presídios do Estado. Você falou de Alcaçuz que está guardando alguns procedimentos, de rádio e de comunicação interna da polícia. Mas em relação aos presídios do Estado e a cidade dela de Raios Novos, por exemplo. A gente não pretende usar em todos os estados. Em algumas unidades por questões estratégicas e questão de segurança. Então a gente não... Prefiro... Mas o bloqueador não vai ser colocado em todas as unidades? Aparelha Rocha? Eu ia comentar que a gente lê muito sobre as ações do governo federal aqui no Rio Grande do Norte. Esse apoio às vezes vem através dessa participação em projetos daqui. Às vezes são projetos federais que conseguem ter também uma abrangência aqui no Estado. Às vezes nas unidades móveis de transferência desses apenados para outras unidades prisionais. E aí eu queria saber, secretário, o senhor assumiu recentemente, né? Como é que o senhor recebeu essa secretaria, recebeu a pasta da Sejuque? Como é que estão esses convênios com o governo federal? De que forma o Estado está sendo também ajudado pelo governo federal? Os convênios estão em andamento. A gente está com um projeto agora até o final de julho para agosto. A gente vai colocar mais cerca de 600 tornozeleiras para poder ter o monitoramento dos apenados que estão no semiaberto. Isso vai facilitar bastante o nosso trabalho, porque além de estar sabendo onde o interno está, você tem um controle total sobre o deslocamento dele. Então, isso é interessante e ajuda na segurança pública. Ajuda na segurança pública se teve crime no local, quem estava, onde estava. Então, isso é fundamental para a gente. e vários outros convênios, questão das unidades de saúde dentro das unidades prisionais, tudo isso está ocorrendo. Só que dentro do seu prazo, que infelizmente tem alguns prazos a serem cumpridos aí, demanda um pouco de tempo, mas está tudo em andamento. O governo federal tem ajudado bastante, principalmente, todo esse sucesso que teve em Alcaçuz, é mérito do Ministério da Justiça, que o ministro determinou que fosse ajudado aqui. A nossa única preocupação é a questão da portaria que foi lançada agora, a 477, que prevê a ida, o fim da operação em Alcaçuz, agora no dia 20 de julho, que me preocupa bastante. A gente está tentando reverter esse quadro aí que eu preciso dessa força aqui até o mês em que o pessoal toma posse, dezembro. Seria o apoio da Força Nacional, secretário? O apoio da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, que são os agentes federais e os agentes estaduais. E você vai ter a resposta até o final desse mês, no caso? Eu estou querendo reverter o quadro, que a resposta eu já tenho, prorrogável. Então, eu estou tentando reverter o quadro porque eu preciso, porque hoje eu estou com efetivo e precisaria praticamente manter esse efetivo até o final. E como eu pedi para passar para 140 servidores, porque aí a gente inauguraria os outros dois blocos que estão ociosos lá por falta de efetivo. Muito bem. Secretário, aqui a participação do nosso telespectador Bernardo, que está em Açul. Ele diz, li na imprensa há pouco tempo que o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte tem um colete à prova de balas para cada nove agentes. Ele pergunta se o senhor confirma essa informação e qual será o prazo para a solução. Os coletes, mais 365 coletes, estão sendo fabricados porque é um produto que não existe no mercado. A gente consegue autorização, empenha e a fábrica começa a fazer. Eu tenho 90 dias para receber e é uma média, mas eu não tenho o meu efetivo, para você ter uma ideia, eu não tenho o meu efetivo de agentes penitenciários trabalhando todo dia. Está em deficiência? Lógico que está em deficiência. Os agentes precisam do colete? Precisam do colete, mas isso é só a média. Então o pessoal costuma generalizar muitas coisas. Mas com esses 360 coletes pode ter certeza que vai sobrar colete com todo o efetivo que eu tenho de serviço no dia a dia. Já considerando os 500 e poucos que serão nomeados pós-concurso? Aí eu já tenho mais seis meses para comprar mais 300 coletes. Dá tempo de comprar quando chegar. Isso, porque é a demanda, infelizmente é a demanda, não tem como a gente correr disso. Tempo, licitação. Muito bem. Secretário, qual é a sua opinião sobre a realização das audiências de custódia? Eu tenho entrevistado diversos delegados e delegadas da polícia civil e federal e também diversos policiais, comandantes da polícia militar e todos eles se queixam muito, reclamam muito das audiências de custódia. É como que o trabalho deles é rasgado e jogado na lata do lixo. Muitos fazendo campana, fazendo um acompanhamento, um trabalho de investigação de um mês até o mais. Daqui a pouco se prende, mesmo dentro das condições difíceis de trabalho das polícias, mas daqui a pouco está solto na rua, mesmo bandido e cometendo crime de novo. Robson, eu vou falar com relação ao sistema penitenciário. Para a gente, a mão na roda deveria ter em todos os locais, porque só vem para o sistema pessoas que já passou por um filtro. se foi colocado indevidamente, se não foi, mas foi dentro da legalidade. Então, já vem filtrado para a gente. Então, isso é interessante, porque antes das audiências de custódia, todo mundo que era preso em flagrante vinha para o sistema, até ser atendido, até eu arrumar uma escolta, até mandar, quer dizer, era uma demanda muito grande de internos e de apenados no sistema penitenciário sem a devida necessidade. Então, para a gente, é salutar que tenha esse filtro. Eu espero... você não contou aqui a banalização, por exemplo, das audiências de custódia, ela gera um problema de segurança pública e desmotiva os policiais? Eu vou falar da minha parte. Eu também sou policial, mas eu estou falando da questão com relação à Sejuc. Eu não sei qual é a demanda aqui, qual é a filosofia e qual é a opinião exata da Secretaria de Segurança Pública e dos seus policiais. lógico que é frustrante você trabalhar e prender e ir embora e sair primeiro que você. Então, é frustrante essa situação. Mas eu falo de antemão com relação ao sistema penitenciário. Só entra realmente que a gente já passou por um filtro e já tem a necessidade de estar dentro do sistema. Como também, às vezes, você pega uma pessoa que roubou uma galinha, uma coisa do supermercado e manda para a cadeia se não houver a audiência de custódia. Então, eu acho que tem um certo equilíbrio e falta afinar muita coisa, falta alinhar muita coisa, mas, para a gente, é só lutar que existe esse tipo de trabalho. Marília Rocha? A gente estava, o secretário falou no início sobre as metas dele e aí o que ele tem feito esses dois meses de muito trabalho, como é o cenário que ele encontrou. E aí, secretário, a gente sabe que você tem um planejamento muita coisa não pode ser dita por uma questão realmente de estrutura, da inteligência e da polícia, da investigação de vocês, mas dá para a gente anunciar algo para os telespectadores de Robson Carvalho? O que é que você tem como meta até o fim do ano, digamos assim, de reestruturação ou de entrega de pavilhão, dessa coisa? O que é que a gente tem de dados concretos que você já pode anunciar? Até o final do ano, a gente quer estar com todos os blocos fechados, de Alcaçúas, a gente quer estar com todas as unidades onde tem preso fora da cela, dentro da cela, devidamente como deve ser, a contratação dos concursantes, treinamento do efetivo, valorização do servidor na questão de treinamento, na questão de realmente ele trabalhar com segurança, realmente ele ter orgulho de ser agente penitenciário, que isso é fundamental para o nosso trabalho, porque o pilar principal é o agente penitenciário, eu não consigo fazer nada, a estrutura não segura preso, quem segura é o agente penitenciário, então a gente tem trabalhado para isso, eu quero falar aqui que eu sou um serviçal do sistema penitenciário, estou aqui para servir os agentes penitenciários, mas às vezes a gente tem que dar alguns remédios amargos, porque faz parte do nosso trabalho tentar orientar, tentar capacitar e tentar trabalhar essa parte, mas eu trabalho para o sistema penitenciário, meu compromisso é com o sistema penitenciário, eu sou agente penitenciário, ou seja, sou policial de custódia da Polícia Civil, mas sou agente penitenciário do sistema penitenciário, e a gente tem desenvolvido uma doutrina sobre toda essa questão de crise no sistema penitenciário e aonde eu tenho que investir, nós estamos investindo no servidor, para você ter uma ideia, a gente já treinou mais de 200 servidores aqui do Estado desde quando eu cheguei aqui pela força, então é um trabalho que a gente tem desenvolvido voltado para o agente penitenciário, eu gosto de estar dentro da unidade prisional junto com o agente penitenciário, então a gente tem trabalhado muito nisso, para mostrar realmente que não é difícil fazer, dar trabalho, com procedimento, com qualificação, com treinamento, com estruturação, então tudo isso a gente faz nesse ponto de vista, voltado para o sistema penitenciário. Muito bem, eu quero agradecer a participação do secretário Mauro Albuquerque de Justiça e Cidadania que cuida da gestão penitenciária do Rio Grande do Norte, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Foi um prazer estar aqui contigo, e assim que a gente puder voltar com novidades, a gente volta, com boas notícias, que o pessoal anda muito incrédulo, mas tenha fé que trabalho não vai faltar para a gente. Perfeito. Marília Rocha, daqui a pouco nós voltaremos, conversando com os nossos telespectadores. É isso? Continua aqui, e vocês que estão em casa, também continuem nos assistindo, que a gente vai falar sobre as ações de Assembleia. Muito bem, até daqui a pouquinho. De volta com o Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão, conversando agora com ela, que me ajudou a fazer a primeira entrevista. Marília Rocha, jornalista, continua com a gente aqui no programa agora. E eu gostaria que você pudesse compartilhar com nossos telespectadores, você como coordenadora de comunicação da Assembleia Legislativa, informação sobre uma campanha muito importante, uma campanha de doação de órgãos. Ou, perdão, doação de sangue. De órgãos mesmo. De órgãos mesmo, é. Deixa eu começar logo lhe dando. Então, vamos lá. É, exato, de órgãos. Essa aqui é uma cartilha para quem está em casa acompanhar sobre a doação de órgãos, doi órgãos, salve vidas. Essa campanha vai ser lançada amanhã em uma audiência pública com a propositura do presidente Ezequiel Ferreira de Souza. E aí, nessa cartilha, fala um pouco de todas as questões que ainda são motivos de preconceito pelas pessoas e até de desconhecimento, né, sobre mutilação do corpo, quem pode doar, se tem alguma doença anterior, se pode doar. E assim, a gente está em casa nos assistindo para conversar com sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, falar, expressar a sua vontade de ser doador, de se engajar nessa causa. Existem doadores, a gente pode fazer doação vivo, né, os doadores de medula óssea, por exemplo, você pode doar um rim. Então, assim, é só entrar, se cadastrar, fazer o seu cadastro com o seu tipo sanguíneo e aí, historiar a situação de saúde, sua condição clínica, para que você vire um doador e converse com sua família sobre isso também, para que a gente tenha uma conscientização coletiva da sociedade em relação a esse tema, Robson. Então, assim, deixar o nosso convite, a campanha será lançada oficialmente amanhã, mas ela é uma campanha institucional. Então, assim, é o poder legislativo do Rio Grande do Norte tentando ir até as pessoas para dizer que esse é um tema que merece atenção. No Brasil, são mais de 30 mil pessoas na fila de desplante, Robson, é um dado bem preocupante. 30 mil pessoas, né? 30 mil. E aqui no Rio Grande do Norte são quase 300 pessoas esperando, né? Nós temos 151 pacientes, esperando por um rim. Temos também um papelzinho aqui, esperando por córnea. Também 21, esperando por medula óssea. Então, assim, nós no Rio Grande do Norte já tivemos doadores e receptores também, já foi feito aqui, várias cirurgias, vários transplantes de coração. Está precisando que isso seja retomado, existem equipes, a gente precisa ter um engajamento do poder público, mas também das instituições privadas, para que a sociedade também participe disso. E aí, juntos, todos juntos, numa mobilização, a gente consiga ter esse tema realmente em debate, esse tema com resultados para a sociedade, para as pessoas que hoje precisam do transplante. Marília, e é importante destacar, né? a conscientização da família, porque muitas vezes, até em vida, a pessoa manifestou que gostaria de doar os seus órgãos em caso de falecimento, mas, às vezes, as pessoas da família ficam receosas na hora que a pessoa falece, aí diz, não, mas vai abrir, vai ficar um buraco na pessoa, não sei o quê, e acaba deixando de ajudar a muita gente que precisa, né? Infelizmente, mesmo que você converse com sua família, que coloque num documento de identificação sua, dizendo que é doador, essa opção realmente é do seu parente mais próximo, né? Da sua esposa, do seu pai, do seu filho, que naquele momento é o seu responsável. É a família que permite essa doação, em caso de morte encefálica, né? Mas existem vários... A mesma, né? A gente está tentando esclarecer a população em relação, por exemplo, à mutilação. O corpo não fica mutilado. A cirurgia de receptação desse órgão, ela é como qualquer outra cirurgia. O paciente, ele passa por todos os procedimentos, a equipe médica, ela é preparada, eles são especialistas nisso, Robson. Então, não fica nenhum tipo de agressão, de mutilação no corpo. Depois de aberto, no local que vai ser retirado o órgão, é fechado normalmente. Então, inclusive, quem, a família que quiser doar, mas que não quiser que as outras pessoas saibam, também pode fazer isso, porque o corpo, ele fica intacto. Claro, pode ficar com uma marquinha, uma coisa simples, mas assim, é um gesto tão nobre, né? De alguém que está indo embora, mas está deixando aqui vida para as outras pessoas, né? A gente conhece casos aí, reais, até aqui no Rio Grande do Norte. É morte que gera vida, né? Isso. E casos reais... As rins, pâncreas, fígado, coração. Então, assim, a gente faz esse apelo. A gente sabe que aqui no Rio Grande do Norte existem muitos acidentes de moto, por exemplo, principalmente nas estradas do interior do estado, de jovens que têm um corpo saudável e que os órgãos estão aptos à doação. São condições clínicas, essas condições de saúde desse paciente, que no caso está sendo atendido lá no hospital, e tem a morte encefálica decretada, que é diferente do estado de coma, por exemplo, o Robson. Então, ele está apto a doar esses órgãos, só depende da vontade da família. E aí, eu quero deixar um exemplo aqui de algo que aconteceu, a gente não pode tratar claro de nomes, mas de uma criança que estava precisando de um órgão e foi colocado vários cartazes na cidade, no nosso estado, em unidades hospitalares e uma mãe que estava com o seu filho prestes a morrer, ele estava com um tumor na cabeça e estava com os dias realmente ali em fase terminal e a mãe viu esse cartaz e resolveu que iria doar esse coração. E esse coração está hoje batendo, pulsando no corpo de outra criança. Então, assim, é muito difícil. Uma criança se foi, mas deixou a vida com outra. Com outra. E eu acho que esse gesto nobre que a família teve, a criança se foi, mas deixou tanto um aprendizado para todo mundo. E a gente sabe que a compatibilidade é algo muito difícil, Robson. Depende, claro, da questão sanguínea, da compatibilidade em relação ao peso, a idade, porque, por exemplo, o seu coração é parecido com o meu, óbvio, porque somos adultos, mas é diferente de uma criança que o coração é menorzinho, ele tem uma capacidade de bombeamento diferente da sua, que você já é diferente de um idoso, que o coração já é mais lento. Então, assim, além disso, tem vários exames de compatibilidade também de vírus, de bactérias. Então, a gente realmente precisa que essas pessoas se cadastrem no caso dessa doação de medula óssea, no caso da doação de rim, que pode ser feita com o paciente normal, numa condição clínica, ele se interna, faz a retirada do órgão e faz a doação, que aqui no Rio Grande do Norte já acontece isso, a gente tem grandes equipes aqui de médicos que fazem essa receptação e fazem um transplante também de córnea, de fígado, o de coração está parado agora, é uma das... ...bandeiras, vai ser um encaminhamento do presidente também, a Zaquiel Ferreira de Souza, para que as unidades hospitalares elas sejam equipadas com isso também e a opção assim... E volta a fazer transplante. Isso, e algo interessante que para transplante não precisa de tanta estrutura física, é mais uma questão de recursos humanos mesmo, é mais uma questão de equipe, a gente sabe que existe a central de transplante aqui no estado que já faz essa receptação muito boa, né, então assim... Um trabalho muito bem feito. Um trabalho bem feito, a questão dos reagentes também está sendo solucionada, então assim, a gente quer que essa campanha atue na conscientização, também nessa parte estrutural, mas sim de tentar minimizar a maior parte desses desafios que ainda são conhecidos na nossa sociedade. Muito bem. Maria Rocha, e mudando um pouquinho de assunto, o que é que nós temos de pauta, de novidade na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte? Vem aí a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso, essa semana a gente está finalizando, né, o Poder Legislativo com todo o seu trabalho estrutural, o trabalho nas comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Fiscalização e Finanças, a de Trabalho, a Comissão de Saúde, todas elas estão finalizando os projetos para que eles sejam encaminhados ao plenário para a votação. E a LDO tem um trabalho que vem sendo feito, né, desde o iniciozinho do ano e esse trabalho teve uma continuidade. Essa semana está indo para o plenário, amanhã tem sessão, vocês podem acompanhar pela TV Assembleia também, pela Rádio Assembleia, pelo site, pelas redes sociais, todo esse trabalho do Legislativo. E a previsão, Robson, é que seja votado até a quinta-feira para que a Assembleia e o Poder Legislativo entrem em recesso parlamentar, que variam ali de 10 a 15 dias no máximo, já votando no segundo semestre com todo esse trabalho voltado para a sociedade, os projetos de lei que estão na rua, os projetos que a gente consegue debater nas audiências públicas, as homenagens nas sessões solenes, toda a estruturação do Poder Legislativo do Estado que é, que volta para a sociedade através dos benefícios das leis e da atuação das ações do Poder Legislativo estadual através dos 24 deputados. Muito bem. Lembrando, o nosso telespectador aqui sobre a nossa água mineral, Sterbon, a fábrica é nossa, é do Rio Grande do Norte e a Sterbon, além da água mineral, também fabrica o gelo, você está fazendo gelo para a sua festa, para a sua casa, para o seu escritório, para o seu estabelecimento comercial, então a dica nossa é da Sterbon. E além disso, o que você mais vai encontrar de produtos da Sterbon? Tem também a polpa de fruta, o sorvete da Sterbon, o picolé e fabrica até a casquinha do sorvete fornecendo para vários outros estados do Brasil. É um produto nosso do Rio Grande do Norte, vale a pena conferir. Eu quero agradecer a participação do Marília Rocha, jornalista, seja sempre bem-vinda ao nosso programa Espaço Cidadão. Eu que agradeço, Robson Carvalho, agradeço a companhia de quem estava assistindo aí nos acompanhando nessa entrevista com o secretário e também nos acompanhou aqui falando um pouco sobre a campanha e deixar o convite, né? Amanhã, a partir das 9 horas, a audiência pública é sobre doação de órgãos na Assembleia Legislativa, lá no Plenarinho, se você quiser participar, se tem algum caso na sua família, se quiser falar do tema, pode ir lá, as portas estão abertas, a Assembleia é realmente o palco de debates, o maior palco de debates, né? que tem no nosso Estado e está aberta para a sociedade para que a gente levante essas questões aí e traga para a sociedade boas respostas. Muito obrigado. eu lembro a você que nos acompanha que pode acessar nosso site, nosso blog www.robsoncidadão.com.br é nosso site, nosso blog da política e cidadania onde você pode conferir, assistir novamente a essa entrevista, as outras entrevistas que já realizamos aqui na TV União de Natal e também nos demais, nos outros veículos de comunicação. Conto com a sua presença, com a sua audiência, uma excelente semana e até a próxima segunda-feira se Deus quiser de volta com mais um programa Espaço Cidadão ao vivo e com a sua participação. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho